Take Yourself Outlook Carry on Carry on Carry Carrye, carry... Carry é, carry on... Carry Volte de baníta lol Entiremos nem so apprenticeship, não te CAURAS Entiremos nem so République Entiremos didno Id future, vamos comer uma outra experience Para melhorar, para melhorar loating a curar, como vamos Being Nesse A você em мамinha do que viva a lavar Marqueilha e já existe Você meworking é alguém do que atender Marqueilha se sabe Marqueilha Carrião, Okryon do que m m m m er r A CIDADE NO BRASIL